Nesta primeira parte, vamos entender como funciona o sistema de física de pano e como utilizá-lo com sucesso em qualquer projeto no Blender. Entre as tarefas mais complexas da computação gráfica, sem dúvida a simulação de pano juntamente com a simulação de fluidos está entre os mais difíceis de se calcular. O Blender 3D possui nativamente essa tecnologia, que consegue alcançar resultados surpreendentes. As simulações físicas são calculadas como animações na timeline do Blender. A cada quadro de animação, o novo quadro é calculado em relação ao anterior. Na simulação de pano, por exemplo, se uma pedra entrar em choque com o pano, o Blender deverá calcular o movimento novo do pano que deverá ser empurrado pela pedra. Para começar a entender todo esse processo, vamos criar um objeto plane para o pano. No objeto chão, aplicaremos a simulação de física Collision. Pressionando Alt-A, veremos a animação básica do pano colidindo com o nosso chão. Vamos aumentar a qualidade do pano clicando no botão Smooth para remover esse quadriculado. Em seguida, vamos adicionar o modificador Subdivision Surface. Pressionando Alt-A, percebemos que melhorou bastante. Note que a animação acontece em loop. Na primeira reprodução, o Blender calcula toda a animação da física do pano e a partir da segunda reprodução, a animação acontece instantaneamente. Isso porque na primeira reprodução, o Blender guarda as informações na memória e na segunda reprodução em diante, as reutiliza sem calcular novamente. Este conceito chama-se Cache. Uma dica muito importante é que os modificadores do tipo Hook sempre devem estar acima do modificador Clot, para que não aconteçam problemas na física do pano. Utilizaremos os Hooks ainda neste tutorial. Outra coisa interessante é em relação ao modificador Subdivision Surface. Se ele estiver embaixo de Clot, o processo de criação do Cache da animação será mais rápido, porém menos realista. Se movermos o Subdivision Surface acima de Clot, o Cache da animação irá demorar bem mais, pois terá que calcular o resultado da suavização da malha. A vantagem é que a realidade do pano também aumentará muito. Agora, vamos fazer com o que é 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 o que é. Agora, vamos fazer com que o nosso pano fique preso, causando o efeito de roupa no varal. Entrando no Edit Mode, vamos selecionar os vértices de cima e criar um novo grupo de vértices. Nomeando-o de Prendedores. Nas configurações da física do pano, ativamos a opção Pinning e selecionamos o grupo de vértices Prendedores. Pressionando Alt A, a animação acontece e o pano não cai mais, ficando preso nos prendedores. E se quiséssemos balançar esse nosso pano? Bom, para isso entramos novamente no Edit Mode e selecionamos o grupo de vértices Prendedores. Com os vértices selecionados, pressionamos Ctrl H para abrir o menu de configuração de Rooks. Selecionando Rook to New Object, um novo objeto do tipo Empty será criado e atrelado a estes vértices. Os Rooks são modificadores que controlam a posição dos vértices de um determinado objeto fora do Edit Mode. É muito útil para deformar a malha de objetos sem a necessidade de configurações manuais nos vértices. Voltando para Object Mode, clicamos no objeto Rook gerado pela operação anterior. Na aba Object Data, podemos selecionar qual o formato do objeto Empty. Trata-se apenas de um artifício de melhor visualização, pois os objetos Empty não são renderizados, haja visto que são objetos vazios. Por isso possuem o nome em inglês Empty. Ao pressionar Alt A e mover o Rook enquanto a animação acontece, o pano é arrastado junto, criando o balanço do pano. Vamos posicionar o cursor no primeiro quadro. Para isso, podemos clicar com o botão esquerdo na Timeline, setar o quadro precisamente através do botão Current Frame, ou utilizar o atalho Shift-Seta para trás. Vamos então criar uma animação, setando o Keyframes na Timeline. Com o cursor no primeiro quadro, vamos para o menu Active Key Inkset, da Timeline, e selecionar a opção Lock Rout Scale. Em seguida, clicar no botão Insert Keyframes para gravar um quadro-chave. Setando o cursor para o quadro 50, movimentamos o Rook, e clicamos no botão Insert Keyframes. Setando novamente o cursor para o quadro 100, movimentamos o Rook, e em seguida clicamos mais uma vez no botão Insert Keyframes. A ação Lock Rout Scale guarda todas as informações de transformação em um quadro da nossa animação. Ou seja, as informações de movimentação que acabamos de fazer no Rook foram guardadas nos três quadros-chave que criamos, o quadro 1, o quadro 50 e o quadro 100. Pressionando o Alt A, vemos o pano percorrer os posicionamentos que salvamos nos Keyframes. Posicionando o cursor novamente no quadro 50, vamos fazer mais uma modificação para criar um efeito mais franzido no pano. Selecionando o Rook, vamos escaloná-lo no eixo X, diminuindo sua largura. Em seguida, pressionamos o botão Insert Keyframes para atualizar a transformação do Rook no quadro 50. Repetimos essa operação também para o quadro 100. e aí Para melhor entender o que estamos fazendo, vamos abrir a janela Dope Sheet, que serve para gerenciar os quadros-chave. Note que no painel da esquerda temos uma lista onde aparece o nosso objeto Empty, com a ação LockRotScale configurada nele. Na timeline do Dope Sheet, podemos ver que no quadro 1 existem vários losangos. Isso significa que neste quadro estão guardadas as informações de transformação. O mesmo acontece nos quadros 50 e 100 que setamos anteriormente. No Dope Sheet, temos mais liberdade para gerenciar os quadros. Por exemplo, se quisermos que a segunda parte da animação demore um pouco mais, basta mover os losangos do quadro 100 para o quadro 150 e, em seguida, pressionar Alt A para ver o resultado. Obrigado. 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 Vamos voltar então os quadros para a posição 100 de nossa animação. Esta foi a primeira parte. Na segunda parte vamos aprender a configurar as propriedades do pano.